Fala galera, a gente tá gravando mais um vídeo E aí galera, tudo bem? Pode continuar E como vocês viram na descrição, é sobre os nossos atos Vamos ter dois episódios, que é o do celular do Guilherme E o outro que vai gravar o celular dele E eu vou mandar pra ele Não, você vai gostando do seu celular E vai gravar um celular Ou seja, vocês estão me vendo aí pelo meu celular Esse que tá gravando A gente vai primeiro fazer o do celular do Gui Depois o dos meus aplicativos É só jogos, depois vem Coisas de usar na escola, eu acho que o Guilherme não tem Eu tenho Bastante coisinhas Eu vou ver outros vídeos que eu vi que um colega meu Ele instalou O celular dele, o fone dele Eu vi Então eu vou mostrar pra vocês galera Como se usa certinho Então a gente vai começar É só esses os jogos? Não, eu achei mais Ah, esse desinstalou alguns Tem um que ele tá Instalando aqui, ó Tá quase terminando Aqui, ó É o... É o... Esse daqui, ó O... Block City Wires Tá terminando de instalar... Opa, peraí que apagou Tá terminando de instalar esse Block City Wires E como vocês viram Hoje a gente fez Do gelo Do gelo Do gelo Do gelo Eu fiz sozinho É, que eu não tava em casa É, ele tinha saído Não Gente, seu celular apagou Ah, ligou É, ele tinha saído Saiu com a mãe dele Não sei Para... Para o centro de Guarulhos Ai, porcaria de seus Para, a gente tá travando Faz você assim E a gente vai começar Então esse é o primeiro aplicativo dele Que tá terminando de instalar Você já instalou? É Instalou E a gente vai começar por ele, então Aqui Ou vamos deixar ele por último? Eu quero ver como que se joga Ele não sabe como que se joga Eu vou ver Ele vai ver agora, tá? Aqui, no último É, eu vou tirar ali a música Que é do nosso camarim Que agora a gente tem camarim Eu vou preparar aqui um camarim para nós Ó, tão viram? Ah, tá o braçando Então, pessoal Aqui agora a gente tem um carro Que é A gente tem um carro Ah, aqui é o nosso símbolo novo Que a gente vai tirar uma foto Vai colocar como a capa do YouTube Lá Né Esse é o nosso novo símbolo Vocês não estão enxergando Mas não é pra enxergar mesmo Porque a gente ainda vai pensar Se vai ser esse símbolo A gente talvez vai mudar Então ainda bem que vocês estão enxergando Mas eu vou aproximar só pra vocês verem É esse símbolo Tá E o Guilherme desapareceu Desapareceu Tá, então vamos começar logo Guilherme Só que não quer ir aqui, ó Então eu vou estralar um dedo Como sempre Eu vou ter que estralar o dedo E a gente vai começar Sempre sobra pra mim Um, dois, três Bom, pessoal Como eu falei Bem rapidinho Assim que começa O Guilherme vai começar a jogar É, pega aqui, Guilherme E você vai começar a jogar E eu vou gravar Bom, gente Eu não tô enxergando quase nada Guilherme Não dá pra enxergar nada Vem aqui, ó Tira a mão Ele vai andando pela cidade, ó Aqui é o bonequinho dele, ó Tô tentando mexer aqui Vem aqui, ó Deixa o seu celular aqui de baixo Tira essa mão Ah, mas como que eu vou atirar? E vai jogando É assim o joguinho Mas o Guilherme ainda não sabe Gui, vamos deixar esse jogo por último? Não Vamos, Guilherme Olha o meu metralhador que eu tô usando Aqui, ó É bem legal Tá, isso daí atira um joguinho Que atira Vamos pro próximo? Peraí, aqui tá mandando atirar nesse carinha aqui, ó Então atira nele pro pessoal de casa tentar ver, né? Aí morreu Dá uma aproximadinha Pô, pô, pô Morreu? Não, aqui, ó Saiu Tira esse dedo daqui Então agora a gente vai pro próximo Em 3, 2, 1 e... Próximo jogo agora em Minecraft É... Guilherme, tem uma pasta lá fora, né? Você esqueceu? Pode sair daí O próximo jogo é Minecraft Gente, o famoso Minecraft Mas o dele é o crafting Ele ainda não conseguiu juntar dinheiro Né? Pra pagar Apareceu alguma propaganda? Ah não, sou eu ali Desligou, eu acho Desligou Quero te ligar Nossa, eu tô saindo tempo Eu vou tentar fazer a senha Nossa, já errei Melhor ele fazer a senha Senão o pessoal daí de casa Eu sei a senha dele Ele sabe a minha Senão o pessoal aí de casa vai Querer soltar ele Aqui, ó Tudo bugado O mundo dele Que eu tava bugado Que ele estava bugado Esse mundo cheio de Homem-Porco-Zumbi E uma casinha Mostra ali a sua casinha Olha a minha casinha Fica na frente dela Fica na frente dela E fica parado Fica na frente dela E fica parado Não dá, tô bugado E a Lidrem tá cheia de alô Olha aí quando esse jogo Tá bugado, gente Tão chato Viu? Agora a gente vai pro próximo jogo Porque esse jogo tá bugado 3, 2, 1 Vai Aqui o próximo jogo Eu abri na daorinha Eu não paguei Que aqui é o jogo grau É, porque ele é pobre Tá zoando A gente zoa um com o outro Aqui, ó Começa assim Fala o nome do jogo, né? Inteligente Peraí Aqui, ó O nome do jogo Vem aqui Daqui, ó Deixa eu colocar aqui Survival Games Mini Nossa, gente Mini Eita 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 Aqui Vamos jogar Peraí Ó, a gente vai voltar Bem rapidinho 3, 2, 1 e Então, gente Ele está pegando o jogo É assim que é na frente do jogo Aí tem Global Que é o do Aí aparece a lista dos jogos Eita, apareceu Vamos ver Aqui, ó Russa Que estava na russa Não apareceu Nada Vamos ver os Estados Unidos Nada E global Mostra aqui, né, Guilherme Global Que eu vou entrar nesse De prata Aí ele está carregando Levanta mais o celular O celular Levanta mais um pouquinho Peraí Pra cá, né, Guilherme Isso Eu desligou Gente, o celular aí Desliga bem rápido Eu vou colocar pra ele Demorar um tempinho Pra gente fazer like E usar ele Vira aqui, né, Guilherme Coloca um pouquinho Mais perto o celular É assim, gente Aí você entra Tipo É igual Minecraft Mais ou menos Aí tem armas Também Aí tem passagem secreta Alguém vai entrar nessa Roxa Então vai sair em outro lugar Você sai dentro de um vidro, né Aham Gente, Guilherme Você está com o seu braço Na frente do Seu celular Então vamos pro próximo Pro próximo Vai Então, galera Esse vídeo chega até O fim Que pedrinha, né Então A gente vai terminar o vídeo Agora O vídeo passado foi o do sorvete Que eu fiz dois Aham E se inscreve aí no canal Curte o vídeo Entra no face dele É Guilherme Andrade, né O nome do seu face Ele vai entrar aqui no face Vai aí Deixa eu te mostrar E Tchau Tchau Eu vou dar um playzinho Dar um corte Aquele entrar aqui, tá